Tiveram início hoje as obras de recuperação da avenida JK em Governador Valadares. É o programa Valadares Recupera Vias. Condutores, pedestres e comerciantes precisam ficar atentos às alterações. Caminhões e máquinas já estavam no local na manhã desta segunda-feira. Mas antes, foi assinada a ordem de serviço para a substituição da pavimentação asfáltica da avenida JK, que corresponde o trecho entre o viaduto da Rua Bahia ao viaduto da BR-116. Será pavimentado quase um quilômetro e meio de extensão em cada mão da via. É uma obra como nós fizemos lá na Simval Leite, só para o pessoal ter um parâmetro, né? Pedir paciência aos comerciantes e moradores da JK por uma boa causa, que nós precisamos fazer essa troca da pavimentação. Eu tenho certeza que vai ser melhor para todo mundo, né? O retrabalho do tapa-buraco não adianta e a gente precisa de recuperar essas vias, trocando realmente essa pavimentação. E é uma obra estimada em três meses, né? E podemos adiantar um pouco, atrasar um pouquinho, mas em torno de três meses. As obras no trecho da avenida JK fazem parte do programa municipal Valadares Recupera Vias. De acordo com a administração, o objetivo é dar mais segurança e proporcionar maior trafegabilidade aos usuários. Os trabalhos têm previsão de ficarem prontos em até três meses. Cinco milhões de reais foram investidos para a realização das obras. As obras devem impactar a movimentação do comércio, mas muitos comerciantes as veem como melhorias. No início, com certeza, vai ter algum impacto de termos que organizar para poder receber essa obra. Mas, com certeza, o fim que essa obra tem de melhoria da via nossa vai favorecer os comerciantes e quem passa pelo local. Por causa dos trabalhos, o Departamento de Trânsito já sinalizou algumas ruas. Já foi feito um plano de ação. Obviamente, houver alguma mudança no meio do caminho, a gente vai ser anunciado. Mas a gente vai tentar fazer o mínimo de impacto no trânsito. Nós temos duas vias paralelas do Jotacá, que é a 3 de maio, para quem vem sentido bairro centro. E a Moreira Salles, que é sentido centro-bairro. Essas são as vias que vão desafogar o trânsito, minimizando bastante o impacto. Durante as obras, o trânsito sofrerá algumas alterações e os condutores deverão usar vias alternativas. No momento, o desvio do trânsito é seguir direto na Marechal, no caso do âncio coletivo, entrar na rua Sergipe, à direita, à esquerda, na P do Leste, e voltar para a Jotacá, lá pela Lincombio. Mas as pessoas que precisam ter acesso aqui na rua Rio Grande do Sul, ter negócio aqui, elas estarão liberadas para chegarem até esse local. Não poderá passar da área interrompida, que é a área de obra, de fato. Depois de serem concluídas as obras de recuperação da Avenida Jotacá, outras ruas serão beneficiadas por meio do programa Valadares Recupera Vias. Nós vamos aqui fazer a Rua Bahia, até o mercado, e também a entrada aqui na Omar Magalhães, até o Zé Bim Cabral, e depois aquele trecho estreito ali da Avenida Brasil. Fazendo um triângulo aqui, que está sendo muito movimentado, muito demandado a pavimentação. Então nós já estamos preparados para continuar esse serviço.